Olá, eu sou a Cris Arcanji e quero te dar umas boas-vindas por estar aqui no nosso canal. Esse canal é para falar sobre empreendedorismo, empreendedorismo feminino, e essa série especial sobre como começar um negócio, os passos principais para você começar um negócio de sucesso e sem dinheiro. Então, fica ligado aqui no canal, não deixa de assinar e liga as notificações para você não perder nenhum vídeo. Então vamos lá! O vídeo de hoje é sobre plano de negócio. Ai, gente, business plan? Será que eu preciso mesmo de um plano de negócio? Sim, a resposta é sim. Sem um plano de negócio é como se você saísse daqui para ir para a Austrália sem Waze. Fácil? Difícil, né? Exatamente. O plano te dá o caminho, te mostra os obstáculos, te mostra as dificuldades, te mostra onde você tem mais oportunidade, te mostra onde você tem que tomar mais cuidado. O plano vai te dar exatamente o que você deve fazer dia a dia para chegar lá. E o plano deve ser seguido sim, porque se você fizer um plano de negócio, mas também puser na gaveta e sair fazendo do seu jeito, quando você olhar para a testa e falar, nossa, fiz tudo diferente do plano. Então, isso é muito comum. Nossa, isso é muito comum. Muitas pessoas fazem isso. Faz o plano de negócio do que acha que precisa, fazer, ah, tá bom, então vou fazer. Faz, põe na gaveta e sai trabalhando. E quando passa algum tempo, fala, nossa, o plano de negócio, deixa eu dar uma olhada. Tá tudo diferente. Então, faça um plano de negócio, mas principalmente tenha a disciplina de avaliar e olhar o seu plano de negócio todas as semanas para ver se você está seguindo exatamente o que você planejou. Porque ali tem tudo. Tem o seu cronograma, tem a sua equipe, tem quanto você pode gastar, tem quanto você vai gastar, comprar ou investir em capex, que é os seus ativos, tem como vai ser o seu custo variável, o seu custo fixo. Tudo tá ali. Quem você deve contratar, como vai ser o lançamento, que dia, que horas, de que forma, quanto você vai gastar nele. Tudo e qualquer coisa que você for fazer no seu negócio está no seu plano de negócio. Ou deveria estar. Mas, e se eu errar? Então, aí tem uma outra forma. Você pode fazer um plano de negócio pessimista, pode fazer um plano de negócio otimista e pode fazer um realista. E aí, você tem as margens por onde você pode navegar. Se for muito bem, você vai para o otimista. Se ele tiver alguns obstáculos a mais, alguns desafios a mais, você vai para o pessimista. Mas, você vai tentar estar sempre no seu ideal planejado do plano que você acha mais realista. Isso pode te dar uma flexibilidade para você não sair do plano. Você tem que tomar atitude diferente do seu plano realista, mas não sair completamente do plano. Porque ele está previsto ali, no seu plano pessimista ou otimista. Ok? Bom, então, como é que a gente começa pelo plano? Bom, anotando tudo que você vai ter que fazer. Tudo. Onde vai ser o escritório, se vai ter escritório ou não. Quais são os materiais ou móveis, utensílios que você vai precisar naquele escritório ou não, se for na sua casa. Quais os equipamentos que você precisa para que o teu negócio funcione. Primeiro, tudo que você precisa para qualquer negócio em pé. Se precisa de loja, se precisa de fachada, se precisa de vitrine, se precisa de menu, se precisa de restaurante, se precisa de mesa, se precisa de tudo o que você precisa. Não importa se é produto ou serviço. Anota tudo o que você precisa. Aí, depois, você vai falar como vai ser o cronograma de ações que você terá. Bom, eu vou fazer um lançamento. Depois, eu vou ter uma ação pela televisão. Depois, eu vou começar um projeto digital. Depois, eu vou contratar uma influenciadora. Depois, eu vou fazer um marketing de outra forma. E aí, tudo que você já imagina de ações que você precisa, você vai colocar no teu plano dentro de um cronograma. O que vem primeiro, segundo, terceiro. Entenda. Saber as prioridades é muito importante para você não inverter, né? Não pôr o carro na frente dos bons. É importante saber que tudo que a gente faz na vida começa pequeno. Vou repetir isso muitas vezes aqui. A maior árvore do mundo começou e nasceu numa semente. Portanto, a gente também tem que começar pequeno. Porque esse começo, você vai ter alguns deslizes, alguns erros, algumas dúvidas. E ter dúvidas e deslizes num negócio pequeno é facinho de corrigir. Se o negócio for grande, é mais difícil. Então, vamos aprender no pequeno e depois a gente escala. Combinado? Então, o nosso plano de negócio, o negócio está começando, certo? Então, ele é pequeno. E tudo que você vai fazer nesse primeiro momento é pequeno. Mas, tem lá o seu cronograma. O que você vai fazer? Qual a ação você vai fazer em cada qual momento? E bora começar. Colocou tudo o que você precisa e colocou isso dentro de um cronograma de prioridades? Nós vamos para uma parte muito importante. Planejamento financeiro que vai para esse plano. Porque se eu preciso contratar cinco pessoas, eu tenho que ter dinheiro para pagar. Se eu preciso comprar equipamento, eu preciso ter dinheiro para pagar isso. E se eu vou começar a vender só, sabe lá, quando que está no plano, lá, com o cronograma, eu vou começar a vender daqui a três meses, eu preciso ter capital de giro para aguentar. Capital de giro nada mais é do que dinheiro no bolso para conseguir pagar as contas durante esse período que eu não estou faturando ainda. Então, se você saiu do seu negócio, pode ser a sua rescisão. Se você tinha um negócio guardado, pode ser esse dinheiro. Mas você precisa saber quanto esse dinheiro é para não gastar acima da quantidade que você tem. Porque depois que o negócio começa, você também tem necessidade de capital de giro. Conheço muitas empresas, mas muitos casos, mas é muito comum que a pessoa gaste todo o dinheiro que ela tem guardado para estruturar o negócio e na hora que abre a porta, não tem capital de giro para andar. Sei lá, estruturou o restaurante, montou, fez o menu, fez o lugar, pintou, reformou, fez tudo direitinho. Fez a mesa, os uniformes dos garçons, fez tudo. Bom, muito bem, finalmente estamos prontos para começar a operar, abre a porta do restaurante. E aí, eu não tenho dinheiro para comprar a matéria-prima, não tenho dinheiro para comprar comida, eu não tenho dinheiro para pagar aluguel agora nos telefones dali para frente. Resumindo, eu não tenho capital de giro, eu não tenho dinheiro no bolso para bancar as primeiras contas até que o faturamento comece a entrar. E aí, se eu não abro o restaurante, porque eu não tenho comida, eu não abro, não vendo nada, pronto, acabei. Quanta gente vende negócio recém-organizado que nunca faturou um tostão? Porque não previu o capital de giro para quando começa a trabalhar. Então, é fundamental que você coloque a previsão de capital de giro que você vai necessitar para os primeiros três meses do negócio. Porque, olha, a gente só sabe se o negócio deu certo, certo mesmo, na terceira compra. Pensa bem, a primeira compra, digamos, de um restaurante, o primeiro cliente que entra lá, são os meus amigos, é a família, eu vou ligar, vou chamar, vou chamar, todo mundo vai. Então, eu fiz a primeira venda, certo? A segunda venda é alguém que, ou alguém dessas primeiras pessoas que foram, indicou para ir conhecer o meu restaurante, ou alguém que gostou muito e quis voltar pela segunda vez. Pronto, já tem uma notícia boa. O pessoal está voltando por conta própria ao meu restaurante. Mas a gente só sabe se o negócio deu certo mesmo na terceira vez. Quando pela terceira vez, na terceira onda, tem gente voltando, tem gente sendo indicada, e esse negócio começa a se movimentar. Portanto, eu sempre digo que você tem que ter três meses de capital de giro para aguentar a primeira, a segunda, a terceira fase, até que o negócio realmente comece a faturar, e você ter uma previsibilidade de quanto você vai receber no final do mês, porque aí, quando você já sabe quanto você vai receber, você já sabe quanto você vai gastar, você já sabe quanto o dinheiro sobra no caixa. Outra coisa super importante é o marketing. Sabe aquela história, se ponha para vender mais, grite mais alto para aparecer, fale muito, a mesma coisa de várias formas, atinja vários tipos de pessoas, vários canais, escolha bem o seu canal de vendas, escolha bem o seu canal de marketing, escolha bem o seu canal de comunicação, escolha quem vai falar pelo seu negócio por você. Resumindo, tem muita coisa para você fazer em marketing, e ela tem que estar lá, prevista dentro do seu plano, porque tem despesa para cada uma dessas ações. Você vai fazer um lançamento, tem custo, você vai fazer um tráfego no digital, tem custo, você vai contratar uma influenciadora, tem custo. Então, você precisa saber quanto dinheiro você tem, e encaixar isso dentro do seu marketing. O que importa é, faça um bom plano de negócio. Se você tiver um bom plano de negócio, você deve estar 50% do caminho andado para fazer o seu negócio dar certo. Eu tenho uma história boa para contar para vocês. Eu fiz um plano de negócio maravilhoso para a Chanel, eu fui importadora da Chanel no Brasil por 15 anos. E aí, fiz o primeiro plano de negócio, prevendo um monte de coisa. Quando estava tudo pronto, veio uma dessas crises financeiras, porque eu passei por crise e planos econômicos, três vezes mudaram, três zeros, toda hora o dólar sobe e desce, sobe e desce, e isso já impacta diretamente no seu plano financeiro e no seu plano de negócio. Bom, resumindo, gente, eu vou contar uma história para vocês. Eu passei três anos fazendo um plano de negócio para a Chanel antes de lançar a Chanel no Brasil. Olha o quanto é importante. Você acha que eu não queria vender? Você acha que eu não achava que a Chanel ia vender? Que o quanto antes eu pusesse, a Chanel Brasil era importadora e distribuidora exclusiva para o Brasil. Quanto antes eu entrasse, antes eu começaria a vender. Mas sem um plano de negócio firme, não dava. Eu levei três anos. Eu fui, não sei lá quantas vezes, para Paris levar o plano, não sei quantas vezes defender esse plano lá com eles. Voltava para trás e falava, e vocês não sabem, vai ter que mudar. O Brasil passava por muitas mudanças econômicas, por muitos impactos e por muitas crises naquela época. E isso fez com que eu mudasse meu plano diversas vezes. Resumindo, o plano de negócio é tão importante que se você tiver que atrasar um pouquinho o começo do seu negócio, não faz mal. Contanto que você sente firme, entre seguro, que aquilo lá, daquele jeito, daquele plano, com aquelas prioridades, com aquele dinheiro, com aqueles produtos, com aquelas ações de marketing que estão ali, com aquelas pessoas que você escolheu e contratou, o seu negócio vai dar certo. Então, para te ajudar, para facilitar o teu trabalho, eu vou deixar aqui embaixo um modelo de plano de negócio. O que eu mais gosto, que é o que eu mais faço. E segue ele, com certeza vai dar certo. Não esquece de assistir os vídeos anteriores, para saber onde está a sua paixão, como inovar, como começar um negócio. É cheio de segredos. Tem um método. E esse método eu criei, porque são, afinal de contas, cinco negócios que eu abri, todos daram certo. Então, gente, segue o meu método. Eu te espero no próximo vídeo. Porque, afinal, você sabe, né? Empender liberta.